Bom gente, eu tô aqui na Holanda, acabei de chegar na Holanda, da Espanha, e eu vou, tô na casa de um amigo, do Arien, você já conhece, da festa, do final do ano, né? E eu vou buscar, eu tô na casa dele, ele tem um depósito aqui, que ele guarda cerveja, nós vamos buscar cerveja agora, lá no fundo da casa dele, né? Pode vir comigo. Guarda sol. Ô, ó aqui como é que tá, ó. Cê sabe o que é isso aqui, ó? É, a famosa neve, né? Aqui é o depósito dele. Vou entrar aqui e vou vir com um artigo muito importante, que não pode faltar nunca. Aqui ó, já encontrei. Aqui ó, em comemoração a toda essa neve, ai, eu trouxe uma coisa muito importante. Cê sabe o que que é isso aqui? É cerveja, ó. Dá melhor, abster o bia. Ok? Saudações, tchau pra todo mundo aí. Um beijo, um abraço pra todos. Tchau.